Música O Science Days é uma iniciativa muito bacana da NASA. Qual o intuito deles? Motivar os jovens a vir para a área de STEM, né? Para eles olhar para o futuro, de repente, eles veem coisas que são reales, não apenas algo em um livro. Eles têm muito divertido e estão muito, muito animados. Em todo lugar que eu vou no mundo, não tem nada como o Brasil. No Brasil, os filhos amam a ciência, amam a NASA e amam o espaço. Então, é um privilégio para mim vir aqui. Eu tento compartilhar minha experiência com eles, contar com o que é como estar no Kennedy Space Center, trabalhar como engenheiro de contrato para a NASA, e só estar na NASA, e deixar eles saber como real é e como divertido. Para nós é um prazer estar de volta aqui na Facens, fazendo o nosso Science Days. É sempre um momento que a gente revigora e recarrega as energias, né? É uma oportunidade de estar falando com tantos estudantes, tantos jovens entusiastas de Space. É muito importante, eu acho, esses tipos de eventos que valorizam, sabe, a ciência, que valorizam a pesquisa. Porque é no meio dos jovens é que os talentos vão ser criados. O Science Days, para mim, é um evento incrível. E uma oportunidade, assim, sem igual que a Facens oferece para os alunos, para os professores, para a gente que é funcionário. Você ter a oportunidade de falar com alguém da NASA é uma coisa fantástica. E que, com certeza, só a Facens para oferecer isso para a gente. Essa foi a nossa primeira experiência no Science Day. Nossos alunos amaram. Foi muito bom. Pela primeira vez que nós fomos, nós levamos quase 300 alunos para lá. Foi uma experiência incrível. E tantos nossos alunos gostaram, que participaram de todas as oficinas. Foi um sucesso. Eu fui muito feliz. Eu conheci o Dean, Dr. Paulo Carvalho. Ele me deu um grande insight into essa universidade. Ele é um homem de visão. E essa visão eu vejo hoje em todos os professores. Porque isso me impressiona, sabe? Dando aos alunos a chance de trabalhar no hardware espacial, como robôs, micro-satellites, mini-satellites. Tudo aquilo que a gente tem de experiência nos Estados Unidos, nosso dia-a-dia, ou no laboratório espacial, com o pessoal da NASA, o pessoal de outras agências. Então, com o Science Days e vendo cada vez mais escolas, mais estudantes. E ele chegando para nós e falando, Jeff, cala, TC, esse é o meu terceiro ano, voltando aqui no quarto ano. Olha aqui, isso aqui é a assinatura de vocês do ano passado. Jeff, eu entrei na faculdade, eu estou fazendo engenharia. Olha, por causa do que eu vi aqui na faculdade, o Science Days, eu resolvi fazer a área de tecnologia. Então, é assim, é um presente comunitário. Eu estou fazendo engenharia, 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 eu estou fazendo engen